Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver então a última opção da Dome, da Very Light. Então a gente vai utilizar a Very Light como um domus de iluminação. Essa é uma maneira que é muito utilizada, eu particularmente utilizo esse tipo de iluminação em todas as minhas cenas e é onde a gente tem a possibilidade de ou adicionar uma Very Sky para fazer a simulação de céu ou a gente utilizar um HDRI para fazer a iluminação pelo HDRI. Então aqui ainda é aula teórica, vamos dizer, eu não vou me aprofundar muito em maneiras de fazer a iluminação certinha e tal, que a gente vai ter as aulas práticas para isso. Mas aqui vocês já vão ver bem como adicionar a Very Sky, como controlar isso, como adicionar o HDRI e controlar essa iluminação dele. Coloquei aqui uma cena simplesinha, só um Plane, três T-Pots. Eu coloquei materiais, a gente não viu ainda, mas eu coloquei materiais com reflexo aqui para a gente poder visualizar também o reflexo que causa a Very Sky e a Very HDRI. E depois a gente tem aqui a nossa câmera, configuração padrão, tá? Quando eu digo padrão é aquela que eu disse que eu uso, tá? Que eu costumo utilizar, que é a primeira que eu coloco, né? A variação do F-Number 8, o Shutter Speed 25 e o ISO 250. Vou dar um Render, configuração do Render, tá? Mesma coisa da aula passada, tá? Mais ou menos média, vamos dizer assim. E esse daqui seria o arquivo que a gente vai trabalhar. O nosso Plane e um Tipote com cada material, né? Tá ok, primeira coisa, vamos criar a nossa luz, então. Então, menu Create, Lights, V-Ray, V-Ray Light, já muda o Type, né? Para a Dome. E observa que o Dome já entra com o Multiplier 1, tá? E aí eu clico, clica uma vez só, tá? A Dome a gente não clica e arrasta, porque ela já cria. E aí toma muito cuidado, porque cada vez que vocês clicarem com o botão esquerdo aqui, ele vai criar uma nova Dome, né? Porque está ainda ativo aqui. Então, depois de feito, clica já com o botão direito para não correr o risco de criar outra luz dessa. A posição da Dome, tanto faz, tá? Não tem diferença se ela estiver aqui, se ela estiver aqui, se ela estiver ali. Dá na mesma. Não vai fazer nenhuma diferença na nossa cena. Ok. Na maneira que está, vou renderizar. Então, observa que agora já entrou uma luz. Ela ainda está visível, por isso que a gente está visualizando ela aqui. Essa é o tipo de luz que eu utilizo em humanizadas. A gente vai ver na aula prática que eu utilizo só essa luz aqui. Eu vou dar outras opções também, mas o que eu utilizo mesmo é esse tipo aqui. Mesma coisa ela, a gente tem Multiplier, né? Para mexer, para deixar mais claro. E assim por diante, né? Nas opções de Dome, a gente tem... A única coisa que tem aqui é o Sphere Coal, né? Full Dome. Para ele fazer um Dome completo, 360. O restante é tudo a mesma coisa. A gente tem a opção de deixar ela no Invisible, né? Aí a gente vai ter o nosso Environment que está preto, né? Por enquanto, lá aparecendo. E assim por diante. Então, geralmente, tirando o lance de plantas humanizadas, né? A gente não vai utilizar a Dome sozinha, né? Dessa maneira. A gente tem a opção de colocar ou a V-Ray Sky ou uma V-Ray HDRI nela. Então, para isso, sempre, tá? Isso é sempre regra. O Multiplier vai ser 1. O Multiplier dela vai ser 1. E aí a gente vai regular as intensidades de acordo com a V-Ray Sky ou a V-Ray HDRI. Um dos dois. E a gente tem aqui, já no General, a gente tem aqui o Texture, a Resolução e o None. Vamos começar colocando o A V-Ray Sky. Então, a gente clica aqui no None. Vai abrir a caixa do editor de materiais. E a gente vai buscar no V-Ray, A V-Ray Sky. Clicou duas vezes, ele entra aqui. Map 0, V-Ray Sky. O que a gente tem que fazer? Se eu der o render direto aqui, observa que vai estar explodindo a iluminação, né? Porque a gente está sem nenhum controle ainda da V-Ray Sky. E aqui a gente não consegue controlar ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o editor de materiais. E vai pegar essa V-Ray Sky daqui e jogar em algum slot. Geralmente, eu jogo na sequência certinha, tá? Mas como aqui não é nenhum arquivo, tanto faz. A gente deixa como Instance, né? Para tudo que a gente fizer de alteração aqui, automaticamente já fazer para cá também. E aí, a gente observa que ela está totalmente esbranquiçada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir, inicialmente, né? A intensidade dela. Observa que a gente não está utilizando nenhuma luz de simulação de sol, nada, tá? A gente está usando só a V-Ray Sky mesmo. Então, eu vou clicar aqui no Specify Sun Node para que eu possa trabalhar isso daqui. E eu vou trabalhar o meu Intensity Multiplier, que está 1. Então, eu vou colocar aqui, vírgula 1 para ver como fica. Observa que começou a aparecer um azulzinho aqui, né? Vamos dar o render aqui para ver. E agora a gente já começa a visualizar melhor isso daí. Observa aqui o reflexo, né? Que já começa a aparecer essa Sky. Ela ainda está forte, né? E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, o Turbidity. Vamos supor, a gente amarela um pouquinho. Observa que agora já fica mais amarelado. Um sol mais de meio-dia, né? Baixar um pouquinho aqui. Aí tudo é questão de ir fazendo os testes, né? Mas é uma maneira da gente trabalhar a iluminação geral, que seria da Dome, com a V-Ray Sky, né? A gente pode aumentar aqui, por exemplo. A gente pode ir trabalhando esse Blend Angle aqui. Aqui a gente vai subindo, né? Então, dá um Blend aqui entre os dois, né? Se eu zerar isso aqui, fica a marca quase que sem nenhum Blur, né? E esse conforme a gente aumenta, ele vai meio que misturando os dois, né? Mas basicamente o que a gente vai mexer mesmo é o lance da Intensidade e o Turbidity, né? Quanto mais baixo o valor, mais o azul se faz presente, né? E aí a gente vai azulando a nossa cena. Quanto mais alto, mais a gente vai trazendo o laranja, né? Por exemplo, 15. Talvez aqui o Multiplier esteja muito baixo. Deixa eu cancelar aqui. E ele vai trazendo esse amarelo de sol, né? Na cena. Então, basicamente seria isso, tá? Depois, nas aulas práticas, a gente vai... Apesar, geralmente, assim, eu não utilizo o Avery Sky na DOM, né? Mas dá um efeito bom, sim. A gente vai ver na prática isso. Eu costumo utilizar mesmo o HDRI. Mas então, essa daí seria uma maneira da gente trabalhar isso daí. A outra maneira, eu vou tirar aqui, dar um Clear, é a gente trabalhar o HDRI na cena. Então, a gente vai lá. Eu vou até deixar a DOM visível, pra gente poder ver o HDRI lá atrás também. Então, a gente vem no Nome, mesma coisa. V-Ray HDRI. E aí, clicando no V-Ray HDRI, ele vai automaticamente abrir uma janela, o que é diferente das versões antigas, né? Que ele aparecia só o V-Ray HDRI aqui. E a gente tinha que puxar, né? Ele pro editor de materiais, pra poder escolher o HDRI. Então, clicando em V-Ray HDRI, ele já vai abrir essa janela, pra vocês escolherem o HDRI. Então, eu vou pegar esse HDRI aqui, clico duas vezes nele. E aí, beleza. Aí, daqui, a gente vai arrastar pro nosso slot. Então, eu pego daqui e arrasto pro slot como instance. E aí, aparece aqui nosso HDRI. Ele tá bem forte, tá? Se eu der o render, por exemplo, ele vai... ficar completamente estourado, né? Bem estouradão. Então, ok. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar o overall multiplier. Vou baixar pra vírgula 1. Já melhorou um pouquinho aqui. Vamos renderizar pra ver. Já vai tá mais agradável, né? Aqui é mais pra gente ver o funcionamento, né? Então, não tô preocupado com a qualidade, não tô preocupado com o resultado que tá dando, tá? Vou achar só um multiplier aqui, um pouquinho. Mais forte pra poder ver algumas coisas. Cada HDRI tem a sua particularidade, tá? Tem muita gente que, às vezes, fala... Ah, meu HDRI não dá sol, por exemplo. Talvez o seu HDRI não tenha o sol. Não são todos os arquivos de HDRI que tem sol. Tem alguns que tem só a parte nublada, por exemplo. Então, não vai ter sol mesmo. Outros, assim, que às vezes eu vejo, ah, eu vou, coloco e não aparece a iluminação. Fica muito fraca. É aquele negócio que eu já falei em aulas passadas, né? Se a iluminação tá fraca, é meio que óbvio que a gente tem que fazer o quê? Aumentar a intensidade da luz, né? No caso aqui, o overall multiplier. Se tá muito forte, igual tava aqui quando eu coloquei, é óbvio também que a gente tem que fazer o quê? Diminuir a intensidade dele. Então, cada HDRI vai ter a sua particularidade. Uns vão ser fortes, igual esse que eu coloquei. Outros vão ser mais fracos. A gente tem que aumentar o multiplier ao invés de diminuir. Outros vão ter sol. Esse daqui, por exemplo, tem sol. Dá pra gente ver aqui nesse reflexo. Outros não vão ter. Então, é questão de saber o que tá usando, né? E não colocar por colocar. Uma dica que eu vou dar aqui, ainda com relação a... Quando eu disse de trazer um pouquinho mais de contraste na cena, é também diminuir um pouquinho do gama do HDRI. Que geralmente vem com 1. Eu poderia falar isso só na aula de materiais, mas eu já vou falar agora. Então, a gente diminui esse inverso gama, tipo pra 0,85, 0,9. Depende do HDRI, mas geralmente eu coloco ou 0,85 ou 0,9. Ele vai dar um pouco mais de contraste na minha cena. Vai tirar um pouquinho do esbranquiçado, vamos dizer, do HDRI e vai dar mais vida, né? Observe que o sol ficou mais forte agora. Fora isso, do HDRI, o que a gente costuma fazer? Eu costumo, no Horizontal Rotation, rotacionar meu HDRI de 30 em 30 graus até eu achar a iluminação que eu quero. São testes que eu vou fazendo. Eu não vou até 360, mas, por exemplo, pra gente ir vendo as diferenças que a gente vai tendo na iluminação. observa que eu estou tendo a sombra desse daqui, aqui, né? Está esparramando pra lá a sombra dele agora. E assim a gente vai, né? Eu vou mostrar alguns. A gente vai rotacionando e tendo diferentes climas na imagem. Então, é dessa maneira, né? Observa como o sol está andando pra esquerda aqui, né? Dessa maneira, a gente vai vendo qual a melhor posição, né? Pra nossa iluminação. Geralmente, de 30 em 30 é um valor que a gente já consegue ver todos os ângulos, né? E aí, a gente vai... Como a gente deixou a dome visível... Isso daqui eu deixei a dome visível só pra vocês visualizarem aqui o fundo dele rodando, tá? Mas eu não costumo deixar ela visível. Eu deixo invisível. Depois que eu achar alguma coisa aqui... Eu vou tirar o fundo pra vocês verem que não tem influência esse fundo. Agora ele vai começar a ir pra trás dos meus tipots aqui e vai começar a jogar a sombra pra frente, ó. Então, o grande lance, assim, que eu acho sobre HDRI é que você... Porque, assim, a gente tem muitas bibliotecas de HDRI, né? Sempre tem um monte de gente postando link pra fazer download de HDRI. A gente sempre vê muita coisa sobre isso. Tomem cuidado, né? Primeiro, pra utilizar HDRI de boa qualidade. Se seu HDRI não tiver boa qualidade, o que que vai acontecer? Primeiro que a iluminação não vai ser boa, né? Segundo, que ele vai criar manchas no seu desenho. A gente vê muitos... Muitos posts aí, por exemplo, em grupos de 3D, onde a pessoa... tá usando um HDRI e tá cheio de mancha branca no desenho. Claro que a configuração do render também ajuda, né? Só que o HDRI em si tem uma resolução baixa. HDRI sempre é bom ter uma resolução... Quanto mais alto, melhor. Claro que isso vai gerar um tempo maior de render, né? Porém... A qualidade vai ser maior. Então, não economizem muito nisso. Utilizar realmente... HDRI de qualidade é importantíssimo. E depois... Fazer uma limpa, né? Tipo, criar uma pasta lá, HDRI... Que são os que vocês mais vão usar. Então... Por exemplo, eu separo meus HDRIs... Em duas categorias. Com sol e sem sol. Então, seria HDRI nublado, né? E HDRI com sol. E aí, em cima disso... Eu coloco uns dois, três... De cada modelo. E pronto. E aí, eu consigo já saber qual que eu vou usar. Porque senão, eu abro uma pasta lá de HDRI... Que tem 50 HDRI. Aí, não dá pra ficar fazendo o teste. Então, já faz esse teste... Antes, né? E depois, já salva... Os que vocês mais usam, né? É uma maneira... Melhor de trabalhar isso daí. Então, basicamente é isso. Que a gente vai rotacionando até encontrar... A iluminação da maneira que a gente quer. E aí... Tá feito, né? A gente vai ver isso em aulas práticas. As melhores maneiras aí de... De chegar com essa iluminação, né? Esse daqui, o sol dele é bem suave. Não é um sol daqueles mais fortes, né? Mas a gente vai ver... Alguns outros também que eu costumo utilizar... E os efeitos que eles dão. Tá joia? Então... Estudem bastante aí essa parte da Very Light... Que agora a gente finalizou. Todas as opções aí que vocês podem utilizar na Very Light. E na próxima aula a gente vai ver... Um outro tipo de luz... Que vai ser pra fazer a iluminação mais focada. Tá joia? Então, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.